Oi pessoal, hoje nós estamos aqui no flagrante da Nutri para falarmos sobre a água de coco. Muita gente me pergunta sobre a água de coco, se a água de coco ela é saudável, se a água de coco é muito calórica, se ela tem gordura, ou seja, se pode ser consumida. A água de coco é um alimento, ou seja, uma bebida extremamente saudável. Por quê? Porque ela tem baixa caloria, basicamente ela tem carboidratos, ela tem zero gordura, então ela basicamente tem carboidratos e minerais, ela também não tem proteína. Que minerais ela fornece? Ela tem cálcio, ela fornece fósforo, fornece uma pequena quantidade, uma quantidade razoável de sódio, uma ótima quantidade de potássio e também de magnésio. Então a água de coco, como repositor, após uma corrida, após uma atividade física, ela é sensacional. Dessa forma ela funciona muito bem como repositor de água e de minerais, de eletrólisis principalmente. Agora, para quem tem alguma condição mais patológica, como por exemplo, alterações de função renal, que precisa controlar fósforo, potássio, sódio, aí logicamente precisa ter um cuidado maior, não dá para consumir a quantidade que quiser da água de coco. Mas para as pessoas que praticam atividade física, que são saudáveis, a água de coco deve ser consumida sim. Ela é um importante repositor hidroeletrolítico. Essa foi a dica do flagrante da Nutri de hoje e até a próxima!